Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a radioterapia em tumores de próstata que tem linfonodos positivos ou uma alta chance de acometimento linfonodal. Vamos fazer um parêntese falando um pouco sobre a disseminação do câncer. O câncer tem uma disseminação que pode ser hematogênica, ou seja, pela corrente sanguínea para outros órgãos. No caso da próstata, é muito comum, quando existe uma disseminação hematogênica pelo sangue, você ter uma metástase óssea. E também, em parte dos casos, pode haver uma disseminação linfática, ou seja, para os gânglios ou linfonodos que estão na pelve do paciente que realizará o tratamento, seja de radioterapia ou de cirurgia. Caso o paciente tenha uma alta chance de ter metástases linfonodais, ou ele já tenha uma imagem evidenciando essa metástase, ou porventura tenha realizado uma cirurgia e que veio linfonodo positivo, é possível realizar o tratamento local de toda a pelve, não só da próstata, com técnica IMRT, o que torna o tratamento muito mais seguro e menos mórbido. Nesse vídeo que vocês estão acompanhando comigo, é possível ver o tratamento da drenagem linfática da pelve, onde existe uma alta chance de disseminação da doença, e que por isso nós tratamos com uma dose de radioterapia para esterilizar, entre aspas, o local, e depois continuamos a dose de radioterapia na próstata ou no leito prostático, quando a próstata já é operada, até uma dose de tratamento que vai ser entre 70, quando o paciente é um paciente operado, por exemplo, e teve uma recidiva bioquímica, até 78 grays, isso é o habitual que a gente faz aqui no nosso serviço, para tratar aqueles pacientes que tenham próstata presente. E é importante falar um pouco da técnica que foi realizada, que foi a técnica IMRT. A gente, nesses casos, não abre mão dessa técnica, justamente porque a técnica IMRT consegue modular o feixe de radioterapia de maneira que a gente consegue tratar a pelve com uma dose adequada, mas consegue também poupar regiões como os intestinos e o reto. Tá certo, pessoal? Obrigado por nos acompanhar em mais esse vídeo e até a próxima!